Fonte de luz, coras do céu e arco-meires no amor Eis que a vida nasce ali e se estende no alai Luz que atravessa meu coração, brilha meu rosto e diz quem eu sou Não vou esquecer de mais este amor, não vou esquecer de mais este amor Viva a vida, salve o amor, como é tão linda alegria de quem te segue, Senhor Viva a vida, salve o amor, como é tão linda alegria de quem te segue, Senhor Sombras também pairam no ar, obre e as pisejam luz Doem no meu peito, verem meu ser e não me deixam sonhar Não, eu insisto, não quero assim Sabes que eu sinto amor por ti Eu vou te seguir, eu vou até o fim Eu vou te seguir, eu vou até o fim Viva a vida, salve o amor, como é tão linda alegria de quem te segue, Senhor Viva a vida, salve o amor, como é tão linda alegria de quem te segue, Senhor Sou todo amor, julgado o céu e teu espírito em nós Ele despertar, faz-te recordar, firma o desejo de amar Me iludou, sem esperar, no meu caminho, sempre lesta Da minha missão, eu leio o coração, da minha missão, eu leio o coração Viva a vida, salve o amor, como é tão linda alegria de quem te segue, Senhor Viva a vida, salve o amor, como é tão linda alegria de quem te segue, Senhor